Fala galera, ZigField aqui da área, hoje trazendo um mini vlog pra vocês do boneco que chegou aqui, ou na verdade uma action figure que eu vou montar E mano, daqui é pra vocês saberem que também vai rolar uma promoção, então no final do vídeo fica aí porque olha quem tá comigo aqui, minha assistente, fala oi Lô Oi Ah, minha assistente vai ajudar eu a montar essa action figure, então bora, bora Lô? Bora E olha aqui galera o que que chegou, olha só que legal É um cacache, velho, todo desmontado, todo quebrado, não mentira, não tá quebrado, tá novinho Então vamos montar ele aqui na mesa, olha, daqui pra cá, louco Primeiro em China, tá galera? Vamos lá, vamos abrir Temos aqui uma base, olha só E ele todo desmontado, todo desmontado, cheio de pesca Deixa eu ver, deixa eu ver, olha aqui ó Hum, com cheirinho de brinquedo bom Vamos lá hein, olha, mais legal aqui Olha só galera, vamos botar tudo aqui já logo E beleza, certo? Certo Primeira coisa que vocês vêm, olha só esse cacache aqui ó Tá sem perna Tá sem perna, é verdade, ele tá sem perna, é por isso que a gente tem que montar Galera, tchau, vou, pera aí que eu vou até ó Olha só que coisa bonita, extrema qualidade, cara, olha Olha a unha, 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 unha Ele é muito bonito galera, até o peso, tudo Tá muito bem feito ó Olha aí, agora sim dá pra ver Olha só a mãozinha Tá todos os detalhes, o cabelo, né? Tudo certinho, certo? Então, vamos montar Bom, então isso aqui eu não preciso mais É simples galera, não tem muito segredo É só colocar os pés Só não colocar o pé, ao contrário Pé direito, ó, encaixadinho Pé esquerdo Cadê? Ih! Será que eu pus errado? Deixa eu ver, não, eu pus não Eu pus sim Ah não, eu pus não, porque é assim mesmo, é a perna esticada Então vem aqui ó, vem aqui pra vocês verem O que é mais legal de tudo Com certeza Que eu não faço ideia de como põe Qual é a mão direita dele? É essa aqui ó, tô põe errado Aqui ó, mão direita Olha aqui galera, eu vou encaixar Como que encaixa? Aqui assim, será? Ah, eu não sei de que lado que encaixa Meu Vamos ver, pera, calma Será que é assim? Não Será que é assim? Acho que é assim, hein? Ó, ó Aqui encaixou Olha galera Olha, olha Nossa, velho Não Agora sim Aí nós temos o que? Vem um negócio azul aqui Que eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Negocinho aqui ó Mas vamos lá Mira aqui ó Agora O que é mais legal É isso aqui ó Olha só Ele vai deitadaço Ele fica muito deitado Isso é muito legal Porque é o estilão do Kakashi Então Encaixou aqui Meu Deus Não é assim não Calma Ó, 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 ó Ficou Ficou, vem Traz bem pertinho Que agora eu tenho que deixar de um lado Eita Galera Olha esse Kakashi Que coisa mais linda Olha só Ah, caiu Segura aqui Lô Ele caiu Segura De novo Tchuk Tchuk Vamos prender bem aqui Aperta bem Ah, é porque eu não tinha encaixado Eu acho que Do jeito certo Agora vai Agora vai Apertei com toda a minha força Que até caiu O Raikiri da mão dele Raikiri Agora sim Vamos lá Vamos correr ele pra ver se fica de pé Tchuk Ah, conseguimos Vem aqui que eu vou mostrar Olha só Que coisa mais linda Pra quem é fã Mano, ela é da hora demais Cara, olha isso Olha os detalhes Desse lindo Kakashi Sério Mano, pra mim Ele tá incrível Olha isso Mano, dá até medo dele vir assim na sua direção Olha só O que você achou Lô Eu gostei Gostou mesmo? Uhum Então de novo com o Kakashi Olha aqui Olha na mão dele aqui Olha ele de costa Galera É muito legal E eu pedi ele de fora Demorou uma vida pra chegar Mas finalmente eu tenho Uma action figure Do Kakashi É ou não é Sensacional Olha esse Kakashi Certo? Agora eu pergunto Onde que a gente vai colocar ele Doutor Assistente? Que tá lá em cima ali Ó, 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 ó Lá em cima Aqui Aí mesmo Então vamos lá E vamos colocar Nesta bendita obra de arte Bem aqui, ó Olha só Que tal assim? Assim Assistente Tá bonito? Vamos ver Que tal galera? Agora sim Agora sim O meu estúdio Tá completo Porque finalmente Eu tenho o Kakashi Ele tá aqui com nós agora Certo? Certo E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Com a minha Querida assistente linda, né? Ai meu Deus E olha quem tá ali em cima Kakashi Agora faltou um detalhe Faltou você assistir o Naruto Né amorzinho Não é? Vamos assistir junto? Valeu galera É nóis E ó Um dia Um dia Quando você tiver mais velha? É Ah, isso aí E galera Pra finalizar Eu vou tá fazendo um sorteio Pra todo mundo Que tá participando Da Streamcraft Aqui com o Zigão Então Streamcraft é aquela parada Galera Você consegue fazer um donate De graça Você consegue ajudar o canal Aqui Sem gastar Nada Então Basta você Baixar o aplicativo Colocar o meu ID Você já tá ajudando o canal E aí tem um grande detalhe Todo mundo Que fizer um donate Lá no canal Do top 1 Até os 100 As 100 primeiras pessoas Vão tá participando De um sorteio Exclusivo Deste Dangai Que tá aparecendo aqui Olha aí Galera Essa aqui é uma action figure Do Ichigo Dangai E eu vou mandar pra vocês Quem ganhar esse sorteio Então É exclusivo Pra galera Que já ajudou Na Streamcraft Então São 100 pessoas E é uma corrida Daqui até O ano que vem Provavelmente em janeiro A gente vai tá sorteando Então Se você tá do top 1 Até os 100 Você vai participar Então É só você participar Das lives da Streamcraft Juntar moedas Fazer os donations Que você vai ter a chance De ganhar E eu vou mandar Na sua casa Né certo Lô? Certo É isso aí galera A gente se vê Na Streamcraft Aqui e em muitos Outros lugares Bora Curtiu o Kaká Xé? Uh Olha aí o game Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto